Oi gente, estamos aqui em Frear e eu vou dizer uma coisa, Viver Sem Roteiro está famosinho, deixa eu contar porque, ontem a gente estava ali parado comprando as frutinhas, quem chega? Esse moço, Marcelo. Oi Marcelo, fala alto. E aí, essa aqui é a linda da esposa dele, já esqueci teu nome, Zahira. E hoje, peraí, tem que ficar assim para aparecer todo mundo, e hoje a gente foi fazer um passeio para conhecer Barrinha, que é uma localidade que tem aqui bem perto. E antes que vocês falem, por que você está escondendo Aquiles, porque é Aquiles que ficou atrás da árvore. Né, Aquilão? Porque depois suas amigas ficam dizendo, Margarete, você escondeu Aquiles. Bem, aí eu queria falar uma coisa para vocês, que a gente está nesse lugar que não é um lugar bonito, mas em compensação, a gente vai agora mostrar para vocês uns lugares lindíssimos que eles levaram a gente para conhecer. Então, puxa a cadeira, pega um cafezinho, pega uma água, e prepare-se para vocês verem coisas lindas que a gente gravou. Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que vocês acharam? Gente, não sei se em vídeo dá para mostrar a beleza que é esse lugar. E hoje está um dia meio nublado e eles falaram que quando está com sol é tudo muito mais bonito. Mas a gente amou o passeio e vou falar uma coisa para vocês. O Marcelo faz passeio de turismo, de bugue aqui pela região. Então vou passar para ele, para ele dar os detalhes todos dele. Também vou deixar aqui embaixo no box de informação. Se você vier para essa região, pré-á, jijoca, gerir, você procura o Marcelo. Porque eu vou lhe dizer, o menino é bom na areia. Eu não deixei ele descer nenhuma dununa, mas tem horas que dão medinho. Mas a gente sentiu confiança nele dirigindo. Então vou lá que eu vou deixar ele fazer o jabazinho dele aqui no vídeo, tá? Bom dia, então pessoal. Aqui na região a gente trabalha com os passeios de bugue. Que faz o litoral oeste e leste de Jericoacoara. Levando vocês nos atrativos da região. Passeio de bugue com segurança, bugue credenciado. E leva vocês para conhecer essas belezas. Vocês vão ver aí nas fotos e nos vídeos aí. Um preço justo. Um preço bacana. E qual é o seu contato? Diga aí. O meu contato é 88, que é o DDD, daqui da nossa região. É 996-74-8583. O que é o que é isso? 988-9674-8583. É o Whatsapp? Isso é o Whatsapp. Pronto. Pode vir que a gente leva vocês para conhecer essas belezas aí e muito mais que tem por aqui. Tá bom? E se falar assim, a Viver Sem Roteiro tem desconto? Tem desconto. Tá vendo? Tem um super desconto, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho com a Zaira. Me diga aí, como é ser esposa de um marido bugueiro? É ótimo. Todo dia uma aventura. Todo dia uma aventura. Todo dia algo diferente. Em compensação, também a gente mora num lugar belíssimo. E tendo um marido que trabalha nesse ramo, é muito bom. Posso começar a falar? Fala alto. Posso começar a falar? Pode. Então, pessoal, queria muito falar com vocês. Contar algumas coisas, etc. Mas a Margarete só me deu 10 segundos. Já acabou o tempo que lá um pronto chega. Acabou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se você não está acompanhando a gente no Instagram, acompanha lá. Está aqui embaixo. É o Viver Sem Roteiro. A gente mostra em tempo real todos os lugares que a gente está passando. E além disso, a gente tem um fotógrafo profissional contratado do nosso projeto, que é esse moço aqui, que ele tira fotos lindíssimas. Então, no nosso feed do Instagram, também tem foto em tempo real de todos os lugares que a gente está passando. Se você não está inscrito no canal ainda, clica aí embaixo, se inscreve. Ativa o sininho de notificação para você ficar à par de todos os vídeos que a gente colocar. E se você prestar atenção, a gente está colocando o vídeo agora com mais constância. Clica aí em curtir, que é muito importante para a gente. E compartilhe também nas suas redes sociais, tá? E em breve a gente vai ter muito mais coisas para mostrar para vocês. Não vou dizer qual é o próximo roteiro, porque como a gente vive sem roteiro, a gente não sabe ainda qual é o próximo lugar. Mas fiquem de olho que a gente volta já já. Beijo e tchau. Tchau, gente! Obrigada! Clique em curtir! E aí Cadê? E aí